É hora de magnolia aqui no programa e eu já começo o programa mostrando o meu achado da semana. Isso aqui, ó, a gente vai lá pro lado da minha lareira. Eu achei essa peça incrível e ela funciona, não é, Rodrigo? Sim, é uma peça da letade do século passado, que funciona e é maravilhosa. E também o design dela é muito bonito, né? É, aqui na magnolia, gente, a gente encontra peças tão incríveis, mas tão incríveis, que vocês não imaginam. Vou mostrar, Rodrigo, esses bulezinhos que a gente mostrou desgastados e que hoje são usados também pra gente colocar um arranjo na mesa. Sim. Imagina um bulezinho desses com umas astromélias, não é, ou... É, eles ficam muito bonitos. Eles são lindos. O design deles é muito bonito, né? E esse desgaste do tempo fica bacana também, não é, Rodrigo? É, Rodrigo. Olha que lindo, gente. Outras peças que eu pessoalmente acho lindas são essas peças aqui, ó, esses maleiros antigos. Isso aqui pra colocar numa cozinha. Outra peça que eu achei incrível hoje aqui, nós estamos falando direto do mezanino, são as bacias que o Rodrigo tem antigas pra gente usar como cuba de pia em lavado. Sim, as bacias e também uns pratos de porcelana antigo também. E fica lindo, né, Rodrigo? Então, são esses, esse olhar novo sobre essas peças antigas que o Rodrigo tem e que ele pode orientar você se você precisa de uma peça diferente em casa, não é? Além disso, a Magnolia loca peças pra comerciais, pra eventos também, Rodrigo. Sim, comerciais e eventos. Por exemplo, se vai fazer um aniversário temático, quer colocar algumas peças diferenciadas, vocês locam. Sim, pra filmagens também, pra sessão de fotos e muitas vezes a gente também orienta tanto os clientes quanto esses parceiros de trabalho como usar algum bumbum. Claro. Porque às vezes vem com uma ideia de, ah, vamos pegar um exemplo, às vezes tem uma filmagem de um quarto masculino, de um menino. Então, a gente sugere algumas peças pra poder... Sim, alguns saios de miniatura, peças. Tu tem pra qualquer espaço, não é? Isso, a gente tenta sempre apresentar pro cliente o melhor pro ambiente que ele tá tentando construir ali. É, esse olhar diferenciado que vocês têm, não é? E que conquista a gente quando a gente entra aqui e olha a história de cada peça dessas e que agrega tanto valor numa residência ou até mesmo num ambiente comercial. Vocês têm uma luminária que é um secador de cabelos antiga. Sim, sim. Que se eu tivesse um salão de beleza, com certeza eu colocaria. Ela é divertida. Porque ela é divertida, é uma peça diferente que chama atenção. E se você procura uma peça que não tem aqui, o Rodrigo vai atrás. A Magnolia fica aberta de segunda a sexta, na 24 de outubro, na Galeria 24 de outubro, número 1600. É a segunda loja quem entra à direita. E se quiser um horário especial, é só entrar em contato contigo, né? Com certeza. Semana que vem, é claro que eu venho bater o meu ponto aqui.